Música Música Dona chatinha agora Ó Música Apenas Música 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 Apenas Música Música Jardim, a gente sentia a força dele né Jardim Vai Jardim, vai pegar, pegar Presta atenção, presta atenção Oh, oh, oh Presta atenção, presta atenção Presta atenção, presta atenção Pegada, pegada Presta mais, vamos Presta atenção, presta atenção Pega bola Pega bola Pega bola Pega bola Pega ali Presta atenção Pega isso De lado Vai chegar Legenda Adriana Zanotto Obrigado, isso, você vai lá Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Boleiro, Itaú, Itaú, Itaú Boja, com fogo, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá tira pra cima já, e bora fora, bora fora! Bora, bora, sacou a gente agora, bora, bora já, Stopa, bora! Agora vamos lá, deixa eu pegar! A gente vai ter um estresse aqui! O PZ é o pé, o PZ é o pé do lado Não, não, fica verra, não, não Não, não Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não Vamos jogar Vamos jogar o joguinho Vamos jogar o joguinho Vira, vira ele Vira pra cima Calma, caramba Jário, caia a mão lá A praça, Jário Jair! Vai na cabeça! Pega na perna! 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 Jair! Jair! Bora Jair! Vem! Vem! Pega na barriga! Vai Jair! Vai Jair! Jogueira Jair! Puxa! 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 Levanta a cabeça! Puxa! 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 O que é o final? 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 O que é o final?